Uma mistura de artes plásticas com música. É sim o trabalho do GEM, o Grupo Experimental de Música. Eles criam sons big a partir de instrumentos feitos com sucatas. Instrumentos que fazem parte de uma instalação artística que mais parece uma engrenagem de fábrica. Uma máquina que produz... música. E o nome dela, né, que demos a ela foi Desintetizador. Uma máquina que descondicionasse a nossa mente e a mente de quem ouvisse, né? Desintetizasse a mente de quem ouvisse o nosso trabalho, visse o trabalho, né? Porque é uma performance. Músicos vestidos como operários. E a questão dos macacões também tem muito a ver com o GEM-C do ABC paulista, né? Que tem muito a ver com essa sonoridade urbana de um polo industrial. E está convivendo com isso desde a sua infância é normal. A sucata é normal, a poluição sonora, né, no caso também. Então, faz parte da nossa cultura, né? Músicos vestidos como operários. De estar trabalhando com elementos urbanos, né? Trazendo os elementos urbanos e de máquina, né? Então, nós não temos um solista, um cantor principal. Todos trabalham como uma engrenagem. Imagens que serviram de inspiração para o GEM, o grupo experimental de música. O reflexo desses tempos modernos está na música que eles criam. Todos os instrumentos fazem parte de uma instalação e funcionam como uma grande engrenagem. O grupo, formado há quase 10 anos, reúne músicos e artistas plásticos. O que começou com a ideia de integrar música, artes plásticas, né? Ou artes visuais, luteria. E de criar uma música, uma arte, uma nossa forma de expressar, que representasse esse mundo que a gente vive aqui. Esse mundo urbano, cheio de sucata, cheio dessa questão ambiental que a gente vive, do lixo que vai se embora. Sons que se harmonizam através de instrumentos inesperados. Nossos instrumentos são feitos de sucata, de lixo, e ele acabou formando uma instalação sonora que parece uma máquina, que parece um bicho, que os músicos mesmo ficam escondidos atrás dele. E dali começa a sair aquela música que vem de um som que parece máquina, parece um caos e de repente fica harmonioso. Aqui é o bloco das cordas da instalação sonora, né? Então aqui nós temos uma harpa que foi feita num monitor de computador. Um violão de lata. Tem um violoncelo aqui também. Esse violoncelo foi feito com o quê? Com balde, madeira e a caixa acústica de balde, e a colher aqui é o estandarte, né? Que é o apoio das cordas aqui. Então uma colher, balde e madeira. Alguns instrumentos aqui não são baseados em nenhum instrumento convencional. Outros, como esse aqui, pelo menos lembra o nosso violoncelo, né? Mas o instrumento, mas ele tem um timbre totalmente diferente, uma maneira de tocar diferente. E isso pra nós é legal, buscar esses timbres novos também. Essa flauta tem essa característica dos registros, fecharem e abrirem. Aqui a convenção dos tambores, que são tubos de PVC curvados, né? Isso aqui é a CPU. A CPU que a gente usa como caixa. Este é um azul legiofone. Mas temos aqui, dentro dessa composição desse bloco, instrumentos que não são nada convencionais, por exemplo, como essa hélice de ventilador. Mas com isso, eu acho que a gente busca, no fundo, é isso mesmo. Nesse mundo caótico que a gente vive, do mundo urbano, buscar a nossa harmonia, buscar nisso a nossa criação, a nossa paz ali, né? Nesta fábrica de sons e imagens, eles conquistaram um grande operário, o percussionista Nanavas Concelos. Ser percussionista é assim, quebrar as barreiras. É uma coisa bem brasileira, você faz som com tudo, ó. I, u, i, i, u, i, i, u, i, u, i, u, i, u. O primeiro instrumento é a voz e o melhor é o cor. Para mim, música, a partir do momento que eu acordo, o respirar, o ouvir os pássaros, os barulhos dos talheres, o próprio meio urbano, as chaminés das fábricas, soltando o apito de uma firma, as crianças passando para ir para a escola. Então, isso para mim soa como música. Tudo pode ser percussão? Tudo. Vida é percussão. Se o coração não bater, não tem música, não tem vida. O que é que serve? Um, dois, três, dois, três, seis, três, seis, eия. Um, dois, três, seis, seis, um, dois, três, seis, 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 seis... Legenda por Sônia Ruberti